O impasse político segue no Congresso desde que foram divulgados os áudios de uma conversa do presidente Michel Temer com o empresário Joesley Batista, dono da JBS. Após a decisão de PSB e PPS de deixar o governo, o PSDB havia convocado uma reunião de emergência para a tarde de domingo, mas o encontro foi cancelado. A Procuradoria-Geral da República acusa Temer de obstrução à justiça. Já o presidente disse que foi ingênuo ao receber o empresário, mas reiterou que não renunciará, porque isso seria, segundo ele, admitir sua culpa no escândalo que atinge o país. O momento é delicado, é preciso aprofundar as investigações, é preciso reconhecer que as denúncias são fortes, que geraram impacto na sociedade e que é preciso respostas rápidas. O líder do governo no Senado, Romero Juca, defendeu que o Congresso mantenha seu ritmo de trabalho independente da crise política vivida pelo país. Não há crise no Congresso para deixar de discutir reforma. O presidente fará, no devido tempo, a prova do que é verdade e das suas questões que ficarão claras à sociedade. A defesa de Michel Temer desistiu nesta segunda-feira do recurso no qual solicitou ao STF a suspensão das investigações relacionadas ao presidente. A medida foi tomada após o anúncio de que a corte autorizou a Polícia Federal a realizar uma perícia no áudio entregue pelo empresário Joesley Batista em seu depoimento de delação premiada. No sábado à noite, a Ordem dos Advogados do Brasil aprovou a apresentação de um pedido de impeachment ao Congresso, se somando a oito pedidos anteriores. É um absurdo. O povo brasileiro vê aí.